Bom, você vai dar notas para as meninas do Black Pink, tá? Beleza, entendeu? Qual nota você dá pra ela? Seis. Seis? Seis. E eu? Essa aqui. Cinco nove. Nove? Ah, é? Ela já é bonita. Ela. Dez. Deixa ele dar. Nossa! Você achou ela mais bonita? Vai, ela. Cinco nove, papai. Ela é bonita, mas não também nessas coisas, não. Nossa, vai com a nota. É com a minha peixe. Oito. Oito? Nossa! Nossa! Vó, ela erra. Eu não tenho nada. Nossa! Tchau, tchau.